Sansão Não foi A musculatura de Sansão Que o cara era forte e era Que era grande e era, provavelmente o cara quase 2 metros de altura Que tinha um braço desse tamanho Mas não era isso O Anderson Silva O lutador Competente Campeão, invicto Foi brincar com o branquelo americano Aí fez assim na frente dele Aí o cara pô no queixo dele E ele bufa no chão Fiquei com pena, rapaz Subestimou O cara é forte É um Sansão, meu irmão, aquele cara Já derrubou muitos homens Grandalhando de todo jeito Ele joga no chão Pois ele fez uma brincadeirinha, subestimou O pequeninho lá E o cara acertou bem no queixo dele Aí pronto, liquidou Fui ver hoje na internet Não tinha visto a luta Perdi Mas aprendi uma grande lição Vai dar duas, três mensagens Não subestime nunca O inimigo por mais fraco que seja Tenha cuidado Fique de olho aberto A Bíblia diz, né? Ele andou de redor como um leão Querendo tragar Portanto, abre o olho Te cerca de toda a armadura de Deus Para poder enfrentar Mas o Anderson Silva fez assim Fez, cambaleou como se tivesse Ah, está me dando medo Fez uma brincadeira Uma ironia com o cara E o cara aproveitou a brincadeira E pufa no queixo dele Anderson Silva tivesse lutado Como lutou com as outras vezes Era o que tinha ficado com o cinturão Agora um ano e meio Para marcar outra luta E ninguém sabe se ganha No braço, viu? No braço só não ganharia O Sansão nunca venceria Todas aquelas lutas Com a força do braço Aliás, quando dele saiu o espírito Os filisteus o amarraram Arrancaram seus olhos E ele por anos foi escravo dos filisteus Por um grande período Até que o cabelo cresceu Mas não foi o cabelo O cabelo é só um símbolo Ele orou e disse Ó Senhor Eu sei que errei Subestimei os inimigos Fui irresponsável Com o agir do teu espírito sobre mim Agora os infelizes Estão fazendo aqui uma festa enorme A Dagon O Deus deles Dizendo que Dagon é maior do que tu O Deus de Israel Que criou os céus e a terra Me dá força só uma vez Só uma no meio dessas colunas aqui Que eu quero liquidar com todo mundo De uma vez só Eu vou morrer também Mas eles vão se ferrar agora Só uma vez Manda teu espírito sobre esses músculos aqui Uma vez de novo Porque essas colunas aqui Com a minha força Nem mexem Colunas enormes De granito Agora se tu mandar mais uma vez Quando ele terminou de orar Ele sentiu a ação do espírito Ele pegou uma coluna Tacou uma mão e a outra Pá Derrubou um palácio Matou mais de mil pessoas Todo mundo morreu, meu irmão Acabou quase com aquela nação Diz então que na sua morte Matou muito mais gente Que da vida todinha Uma ação do espírito Viu só? E Davi? Aliás o Davizinho Recebeu Por Samuel A unção do Senhor Simba do Espírito E o Espírito do Senhor Se apossou de Davi Ele era ainda adolescente Logo em seguida por ali Matou Um urso Um leão E aos 17 anos Para 18 Ele se torna herói nacional Derrotando o maior campeão De guerra Dos filisteus Com uma fundazinha Cuja pedrinha Turbinada Pelo espírito Vai Na testa do cara E afunda a testa do gigante Joga no chão Aquela pedrinha não foi força Do braçozinho Sobe, irmão E nem a direção Naquele capacete Lá para achar Aquela brechinha Num capacete Que o cara tinha Lá na testa Achava a sobrancelha dele Você percebe Que as grandes vitórias Nessa vida Tem a ação Do Espírito Santo A gente pensa Que foi nós Foi o Senhor Que mostrou o alvo Que deu a força A direção, meu irmão Vem pelo Espírito Porque se for Na força do braço Acontece Que aconteceu Com o Eike Batista Está em todos os jornais Do mundo O oitavo bilionário Do planeta Ele tinha 34 bilhões Em patrimônio O oitavo homem Um dia desse Ele tinha dado Uma entrevista Para Marília Gabriela Que eu assisti E outra na GNT Que ele logo logo Questão de tempo Daqui dois anos Eu sou o homem Mais rico do planeta Superarei Superarei O Warren Buffett E também O Bill Gates E os O cara lá do México Vou passar de todo mundo O magnata do petróleo Que tem lá também O sultão Eu vou passar de tudo Isso é questão de tempo Ou seja Ele estava calculando Que o patrimônio Chegaria imediatamente A oitenta bilhões Suficiente Para passar de todo mundo Parece que o mais rico Do planeta Ele tem setenta E dois bilhões Sabe o que aconteceu? Ele está mais pobre Do que todos nós Que estamos aqui Vou lhe dizer por quê? Porque o patrimônio Dele Caiu tudo Foi destituído Por ele mesmo Do grupo O X Está nos jornais Todos hoje É As dívidas Para comp Bancos São tão grandes Que o patrimônio Que ele ficou De dois bilhões Vígula alguma coisa Não paga Nenhum Terço do que deve Claro que ele não vai pagar Se ele fosse pagar tudo Nós tínhamos que dar Uma comidinha Para ele amanhã De manhã Um cafezinho Que ele não tem dinheiro Para comprar um café Ei que batista O maior bilionário Que tinha no Brasil Você percebeu agora? Que capacidade Inteligência Força do braço Não é suficiente Olha você Que me assiste Pela televisão Você tinha pensado nisso? Que o cara Mais poderoso Do Brasil Foi para a lona E você precisa Dar uma comidinha Para ele agora? Incrível isso Isso é para Deixar o nosso coração Humilde Humilhados E pensar Eu preciso de Deus Na minha vida Eu preciso de Deus Na minha vida Ezequiel O moço encontrou O seu lugar Vieram Vieram sobre o vale inteiro O cemitério de ossos Sobre cada esqueleto Nasceu Castilhagem Tecido Musculatura E pele E tudo E tudo E aí ele disse Senhor Agora o Senhor Diz Agora porém Em vós O meu espírito E vivereis E quando ele profetizou Tudo que estava Sem vida Levantou Como um exército Enorme Naquele vale Que era a metáfora Da nação de Israel Que ia acontecer Só pelo espírito Quem está morto É psicologicamente É mora somente Sabe como é que você revive Pelo espírito de Deus Você toma vida Outra vez Quando você perder As perspectivas E o sentido de viver O espírito de Deus Te renova E você tem Novo vigor Para a caminhada Tudo muda O espírito do Senhor Está em todo lugar E presente na história Quando Foi feito o anúncio De Jesus O anjo Gabriel O anjo mensageiro Disse Aquela Jovem virgem Maria Descerá sobre ti O poder Do altíssimo E o espírito Te cobrirá De forma que o ente Que vai crescer No teu útero É santo Foi o espírito De Deus Que agiu Lucas 4 E 18 Diz assim Jesus mesmo Disse agora O espírito do Senhor Está sobre mim Ele me ungiu Para evangelizar Os pobres A levar Liberdade Aos cativos Anunciar Anunciar O ano Aceitável Do Senhor O ano Da salvação Retirar O povo Que estava Em trevas Para a luz Quem foi Que fez isso Na vida Do próprio Jesus O espírito Estou Estou consciente Estou consciente Que é o seu Mensageiro Aqui esta noite Não tenho Em mim mesmo Nenhuma suficiência Para mexer Com a tua mente Com o teu coração Com a tua vida Nem para abençoá-lo Jamais Eu creio Que a palavra Que está saindo Da minha boca Palavra de Deus Que é viva E eficaz Poderosa Cuja palavra O espírito plasma E essa palavra Vai ter o coração Ela produz fé em ti A fé vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Você vai sair daqui Hoje Com algo diferente No seu coração Por causa do espírito O espírito O espírito João capítulo 14 O Senhor disse O espírito Vos ensinará Todas as coisas Há um antídoto Contra a buíce E a ignorância O espírito de Deus Nos ensina Da sabedoria Discernimento Estratégia E graça Quando eu vejo Que eu estou próximo De falar uma bobagem Eu digo Senhor Manda sobre mim O teu espírito O espírito nunca Fala bobagem Quando você vê Alguém falando Muita besteira Não está cheio Do espírito Quando você tem o espírito Você tem discernimento E tem sabedoria Sabedoria Do espírito Ninguém resistia O que Estevão falava Que estava cheio Do espírito Estão falando Estão falando Estão falando Para qualquer coisa Da vida Desde Eu não estou falando Só para a evangelização Ou a pregação Ou o testemunho Estão falando Para a vida Eu não falo Não foi a capacidade De Pedro Sabe o que diz a palavra Que não tem Os crentes Aí um dia Eles se deram Muito mal Porque o capeta Disse assim Eu conheço Paulo Cristo também Mas você O que é que salvou Em cima dos caras Rasgaram a roupa dele Deram a surra dele Tremendo Claro que tem dia Que sai furado O negócio Mas se aproveitaram Bastante tempo Da palavra Da palavra